Bom, tô chegando, gente. 10 de novembro 2022. Eu fico olhando para o cenário que a gente tá vendo agora e fico me lembrando das indicações do Bolsonaro. Toda vez que o presidente Bolsonaro indicava alguém, a mídia sempre achava um meio de ligar essa pessoa ou a um partido pra criticar, ou a um amigo pra criticar. Ah, não. Fulano indicado em tal lugar era amigo pessoal não sei o que, não sei o que lá. Ah, fulano indicado não sei aonde era amigo do filho da... Agora, gente, nós estamos vendo o apadrinhamento descarado. Porque a mídia fazia ligação, aquela coisa do... Não, fulano indicado pro Bolsonaro pra ficar no ministério, lá na secretaria tal, é cunhado do primo que é vizinho da irmã do rapaz que é casado com aquela menina que mora na rua de baixo, que é parente daquele outro, dono da quitanda, que é amigo de Bolsonaro. Eles fazem essa rodada todinha pra dizer que o cara era amigo de Bolsonaro, tinha uma ligação com Bolsonaro. Agora, nós estamos vendo o apadrinhamento descarado do governo Lulita e os colegas, os amigos, os compadres, sendo indicados aos cargos e a mídia, sequer toca no assunto. E quando fala, é num tom de elogio. A nossa mídia brasileira é uma... Não toda, gente. Não toda. Mas, em boa parte, é uma vergonha. Vamos aos comentários, que a gente vai falar agora sobre uma dessas indicações interessantes de Lulita. José Aparecido do Couto, meu amigo, é só ler o relatório com calma e procurar entender o que diz. Exatamente. Se o cara lê o relatório com calma, ele vai entender exatamente o que as Forças Armadas estão dizendo ali. E não são atestando a caixinha preta. Com 14 assinaturas, o senador pede impeachment de Moraes e investigação baseada no relatório da FFA. E o mais interessante, José, é que as Forças Armadas deram todos os direcionamentos, tanto para o povo quanto para o Congresso, abrirem investigações. Deixou o negócio prontinho. Ex-jornalista da Globo é o mais cotado para assumir a TV Brasil no governo Lula. Ex-jornalista da Globo, gente. Prestem atenção. Aí. Não mudou muita coisa. Ex-jornalista da Globo. Agora, observa bem. Se fosse um amigo de Bolsonaro... Ah, agora parece que melhorou um pouco. Agora, se fosse Bolsonaro que estivesse fazendo isso agora... Menino, isso ia estar em tudo quanto é biboca de jornal. Quem é o cara que vocês acham aqui que vai... Que a gente está falando? É o mesmo cara que deu aulas ao Lula das entrevistas. Que foi lá e ensinou ao Lula. Você fala isso, você faz assim, tá, 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 tá. Bom, se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marca a opção de receber todos os vídeos. Comenta, compartilha, deixa o seu like. Na descrição tem chave Pix, tem conta bancária. Tem o nome dessa galera maravilhosa que colabora com a gente. Obrigado pelo carinho de vocês. Seja um patrocinador. Se você ainda não é, patrocine o nosso canal. Nossa live todos os sábados, às 21 horas. Você que participa sabe. Comentou a gente ler. Nenhum comentário fica de fora aqui. E na descrição, no finalzinho, você vai encontrar também links dos nossos canais, mais o link de convite para o Telegram, o nosso grupo do Brasil Notícias lá, aonde quem perdeu alguma coisa por aqui, bom, lá não vai perder nada, porque a gente todos os dias posta lá o que foi trazido aqui para o pessoal. Vamos aqui a matéria agora, gente, para a gente ver o que o pessoal está aqui falando, né? Ou melhor, a matéria, né? Olha só, fora da Globo, desde abril, após 32 anos de contrato, Chico Pinheiro tornou-se o nome mais cotado para assumir a EBC Empresa Brasil de Comunicação durante o governo Lula, a partir do ano que vem. É engraçado que tudo que Bolsonaro queria fazer na EBC era criticado. É porque o Bolsonaro... Tudo que o presidente queria fazer era criticado, gente. Essa é a nossa mídia. O conglomerado público é formado por um conjunto de rádios, uma agência de notícias e a TV Brasil, né? O nome do jornalista que recentemente comandava o Bom Dia Brasil é o que mais agrada a cúpula, responsável pela campanha do futuro presidente, que já tem falado abertamente em reuniões sobre essa possibilidade. Olha só, hein? Vai ganhar o prêmio, Chico! Chiquinho! Né? Você vê, o cara vai, né? Tem mais alguma coisa aqui, gente? Chico foi forte apoiador de Lula à presidência e nunca escondeu suas preferências políticas nas redes sociais, mesmo antes da disputa eleitoral. Né? Quer dizer... Tá aí a matéria, gente. Esse é o, né? Além da Globo, Chico tem passagens por Band Record Globo News. Né? Agora ele vai ser dono do seu próprio canal, entre aspas, né? Vai comandar o... A TV Brasil, né? Tá aí, gente. A pergunta que eu faço é, cadê o tratamento da mídia? É por isso que eu digo a vocês, gente. Infelizmente, se a gente não souber usar essa pecinha aqui, a gente come muita comida estragada e a gente acaba cometendo os mesmos erros. Nós vamos viver quatro anos, e são quatro anos, que, como disse Lula, vão equivaler a 40 anos de desgraça. Bom, ele disse que ia fazer acontecer em quatro anos o equivalente a 40. Eles passaram 14 anos, a gente viu o que eles eram no Brasil. Se ele promete espremer 40 anos de um governo dele, do PT, em quatro anos, então pode pegar esses 14 e multiplicar por três. A desgraça vai ser essa. Bom, vamos aos comentários aqui. Marco Rodrigues, ele comentou aqui, ei, sabe o que queremos? Um Brasil. Ele disse aqui que é um Brasil, cadê? De paz e prosperidade. Né? As bandeirinhas também ele colocou aqui. Todos unidos, juntos, uma corrente de fé, com trabalho duro, com as bênçãos de Deus ao novo presidente e o Brasil decolando. É, meu irmão, esse seu pedido aqui é praticamente impossível, né? Eu acho que, pelo que já vem acontecendo, tentativa de furar o teto, né? Bolsa caindo sob especulações de ministros da economia como Fernando Haddad. Vai ser difícil vir paz e prosperidade aí, né? Oh, meu Deus do céu. Efeito Lula, Bolsa desabe, dólar dispara com previsão negativa do novo governo. Ó, isso aqui já foi uma matéria dessa semana e já foi um rolo relacionado a Lula. E agora, mais outra queda depois da fala de Lula. Dólar, ó, 3% a pancada do dólar aumentou. Meu amigo Anderson, quanto tempo? Ele escreveu aqui, ó, após consolidada a Revolução Bolchevique, 1917, Rússia, todos que estavam ao lado de Stalin foram executados em praça pública com um tiro na cabeça. É história isso aqui, né? Né? Como aqueles que ajudaram a eleger um ladrão e depois da ressaca aguardem surgir as consequências dessas trágicas escolhas, pois ela irá recair sobre seus filhos e os seus filhos os odiarão pelos que fizeram em troca da promessa de picanha e cervejinha. É. Não, mas é. A carta do general Vilas Boas sobre a vitória de Lula. Tá aí, gente. Quem vai pagar o pato? Nós vamos começar a pagar o comece, mas os nossos filhos se não mudarem esse Brasil e... tamo lascado. Mais um comentário aqui, José Aparecido do Couto. Que esta eleição foi uma grande... A gente não pode falar a palavra, né? Mas vocês entenderam, né? Com vitória de Lula, ações da Petrobras e outras empresas brasileiras despencam no exterior, ó. A notícia, gente, é só... Tudo que é relacionado a Lula é só aumenta a dólar, cai, despenca ações. Eu não vejo uma notícia assim aumentou isso porque Lula falou... Não. Vamos embora, né? Fui, gente. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.